Logo eu que amava o meu cavalo Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos com dicas em Red Dead Redemption 2 No vídeo de hoje apresento pra vocês essa belezura que vocês estão vendo aí ó O famoso cavalo especial puro sangue árabe branco Este, como vocês já devem ter visto em diversos vídeos O cavalo mais zika onde é possível consegui-lo de forma gratuita galera Existem sim outros cavalos aí no jogo com mais atributos Mas meu, vocês vão ter que investir dinheiro pra conseguir esses caras Já o puro sangue árabe né, o branco não Ele é gratuito, basta você encontrar, domar e levar o danado pra casa Mas antes de mostrar a localização né, e o que é necessário Que tal cavulgar no like aí e deixar o Lio mais feliz hoje Vai lá meu, é rápido, de graça igual o cavalo E você vai ajudar uma boa causa Se não é inscrito ainda, seja muito bem vindo também Conhece o canal, meus vídeos, o conteúdo e gostando Véi, se inscreve, vem com a gente Bom galera, existem trocentos vídeos aí no Youtube falando né Sobre como conseguir o bendito cavalo Mas quase nenhum deles dá a dica que tipo, na minha opinião é a mais importante Geralmente né, nesses vídeos a galera fala localização e tipo, meu, vai lá e pega o cavalo E aí todo mundo vai lá atrás, assim como eu fui né E tipo, sem sucesso Eu fiquei na boa, duas horas, quase duas horas procurando o cavalo na região E foi uma baita perca de tempo Por quê? Porque primeiro pessoal, é necessário que você tenha feito aí uma missão no game A missão de nome Procurado por um Ego Ferido Onde você vai encontrar lá no acampamento, falando com o Rosé, tá ligado? É uma missão onde ele vai te convidar pra caçar um urso Um urso lendário, tal, enfim Se você matar ou não esse urso, não importa Ao término dessa missão, já estará disponível o cavalo brancão Pra você caçar ele na localização que eu vou mostrar pra vocês agora Vejam só Ele fica bem aqui galera As margens aí do Lago Isabela, né Lake Isabela, tal Pra mim foi sem erro Assim que eu cheguei lá, o danado já tava ali rodeando as margens, me esperando, velho Alguns dizem, né, que pode acontecer dele ficar mais pra frente da região, tal Mas a maioria dos casos, né, na maioria dos casos O cavalo se mostrou ali presente à beira do lago mesmo Ele é bem branco, né, vocês podem ver aí E pode ser facilmente confundido com a neve Dependendo do momento do dia que você for caçar ele Por isso, se você achar melhor, né, monta ali um acampamento Se tiver tendo aquela tempestade de neve, tal E volte a procurar depois que ela passar Eu fiz, galera, as duas abordagens possíveis, tá ligado Na primeira, eu fui naquela de acalmar o bicho Bem na maciota, tal Falando palavras de amor Mas não adiantou não, mano Depois que eu montei nele a primeira vez ali Ele me derrubou E depois não adianta O bichão ficou ligado E nada que eu falasse adiantava Ele fugia Eu não conseguia chegar mais perto Nesse momento, né Se você é que nem eu aí Sem muita paciência pra essas coisas Pega o seu cavalo O laço Mano, e flau no bichinho Não tem erro Monta no danado de novo Segura firme E já era, meu Você consegue domar E levar pra casa O puro sangue árabe branco Logo de início, pessoal Faça bastante carinho no pestinha Pra ele se acalmar, né E te aceitar No meu caso, eu queria esse cavalo Como o meu cavalo principal no jogo Então eu tirei a cela do cavalo Que eu tava usando até aquele momento E pus, né No novo cavalo branco Saca só os atributos originais do animal Ele é o cavalo de melhor velocidade E melhor aceleração, galera Ele é muito resistente E gratuitamente É o melhor que você vai conseguir Até o momento Bom, eu digo até o momento Porque, cara O game é astronomicamente gigante E até agora Ninguém encontrou um cavalo melhor Se existir Obviamente vou trazer aqui também Mas até agora Esse é o top de linha Depois, caso você queira Deixar o cavalo ainda melhor É claro que você pode Se dirigir aí Pra um estábulo E dar uma incrementada No bichão Eu mesmo coloquei Algumas coisas novas Que tipo Já deixaram aí O cavalo com os atributos Ainda mais altos Curtiram a ideia? Curtiram o cavalo? Deixa aqui sua opinião Mano, quero saber Se você já conseguiu ele Se não Se tá tendo dificuldade Se não sabia desse lance aí Daquela missão, né E penou que nem eu De início Bom, vamos conversar E é pra isso que a gente tá aqui Lembrando que temos um grupo Exclusivo no WhatsApp E o link tá aqui na descrição Junte-se a nós Vai ser um prazer Conversar com você ali também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!